Fala aí galerinha da School of Brasil, beleza? Meu nome é Danilo e eu vou mostrar pra vocês um novo jogo da PSN é o Jetpack Joyride, bom ele foi criado pela Big Ant Studios e pela HalfCab, alguma coisa assim, esse jogo já é bem velhinho, eu vou deixar jogando, eu só aperto o velhinho e dá um X e o jogo começa, bom, o jogo ele já é bem meio antigo, ele tem pra iPhones, Androids, um jogo pra celular, que eles vão ver eu passar pra PS3, bom, ele tá disponível na PSN dos Estados Unidos de graça gente, de graça, e a gente faz diversas coisas no jogo, temos objetivos, vou mostrar pra vocês missões, Bom, essas missões são praticamente infinitas, eu já gerei todas as missões umas 3 vezes, só que não eram 20, mas conforme a gente vai passando a gente ganha, a gente ganha aí medalhas, né, sem falar que esse jogo tem troféus não só no PS3, quanto no jogo, quanto no jogo, o próprio jogo também oferece troféus pra gente, ah, morreu, ele é um jogo bem interativo, e tem isso aí no final, que a gente pode ganhar vários poderes, vou mostrar pra vocês aqui gente, os troféus, calma aí, os troféus do jogo são esses daqui, eu consegui alguns aí, vocês tão vendo, falta esses daqui ó, altos 9, vou mostrar pra vocês, esses 3 troféus aí que eu tenho, essas medalhas, 22, 119, 109, são, das vezes, é, tão vendo essas estrelinhas aí, são, são 20 desses que aparecem, beleza galera, e a gente vai, é, sensativamente, a gente tem pra comprar, essas motilas jato, roupa, ou a cabeça do personagem, que muda também, a gente pode colocar, melhor disso né, que, eu costumo chamar de pack, são habilidades extras, pra gente, nossos personagens, como vocês podem ver, quando aparece aquele xizinho, que no final, ele me dá aquela roleta, ele tem um imã, esse porcinho aí, que vocês tão vendo também, ele é um pack, é, sem falar que a gente pode editar nossos veículos, vocês tão vendo aí, esse meu veículo, ele já é de ouro, e ele suga todas as moedas, é, ela é basicamente, viciante gente, ela é muito viciante né, vamos falar nos filmos assim, acho que assim, quando você começa, você não quer parar mais, ela é bastante viciante, a única coisa que tem, que é essa musiquinha dele, é irritante demais, é, vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui a gente mexe na roupa e na cabeça, aqui não comprei nada ainda, eu tava focando nas coisas mais caras, só comprei uma roupa e uma cabeça, pra enganar um troféu, então eu comprei alguns, são muito caros, demora muito pra conseguir moedas, vocês não tem noção, é, veículo, eu comprei tudo, esses aqui que vocês veem que é de cor de ferro, cada um é 5 mil, esses de ouro aqui são 10 mil cada, utilidades, bom, isso aqui não presta muito pra mim, só as vezes quando eu preciso, eu não sei o que eu compro, isso aqui faz você, avançar direto pra ela, 60 metros da fase, aqui faz você avançar pra 1.500 metros da fase, que é um quilômetro e meio né, aqui no final quando você morre, você joga uma bombinha no carinho, ele voa um pouquinho a mais, isso aqui ressuscita seu carinho, aqui você tem 3 daqueles lá de 650, 3 daqueles de 1.500 metros, são 3 bombas, 3 vidas e isso aqui são as missões que você quiser comprar, que não consegue fazer, bom, eu consigo fazer todas, mas aqui se você quiser comprar alguma moeda na PSN, esses troféus já mostrei, esse é o profile, não mostrei inteiro pra vocês, isso aqui anda galag, né, mas vocês estão vendo aí, já tenho tudo de um pouquinho feito, já joguei bastante esse jogo, porque é muito viciante, vocês podem ver aí, beleza, os gadgets, não mostrei ainda, comprei todos já, tem vários né gente, cada um mais caro que o outro, são esses os gadgets e vamos jogar, vou jogar um pouquinho aí pra vocês apressarem o jogo, beleza? vamos lá, vamos lá, vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá, vamos lá! vamos lá! é é uma boa galera! Foi esse aí o jogo, vou ficando por aqui, peço pra vocês que é o meu canal, valem comentem lá aqui se você gostou, adiciona vídeos nos favoritos, e também ajuda a divulgar o canal na rede social de vocês, pra que ele tenha uma interação melhor não só pra mim, quanto pra vocês, galera. Sempre que tiver jogo na PSN, eu vou noa novos, né, porque eu tenho algumas contas aí de outros países, sempre que tiver jogos novos aí, eu vou estar mostrando pra vocês em vídeo assim que possível, beleza? Então é isso aí galera, valeu, se inscrevam aí pra ficarem com as novidades diárias aí, que todo dia eu passo dois vídeos, então é isso aí galera, agora sim, valeu, um abraço e eu fui.